Qual que era o modelo, mas eu já vi tu falando sobre que ele era mais rápido do que os outros e que ele foi... tiraram ele, assim, de linha. Talvez seja o SR-71, que é aquele... um avião espião americano. Ele era o comercial. Ah, comercial? O Concorde. Isso, o Concorde. Então, o Concorde era supersônico. Ele era supersônico. Era supersônico. Duas vezes acima da velocidade do som ele voava. É Mach 2, né? Mach 2, é. E ele foi descontinuado por quê? Qual que é o motivo? Ele era um avião muito caro de operar, né? Acho que menos de 20 modelos foram construídos. E ele foi construído numa época em que combustível era muito barato. Só que ele consumia muito combustível. Mas é barato, vamos embora. Quando ele entrou em operação, a gente estava na crise do petróleo. Aí ficou caro. Então, só pessoas muito ricas conseguiam voar naquele avião. Porque o preço era muito caro. E aí ele não se pagava. Tem até... Eles fizeram uma vez uma campanha de marketing que era assim. Ele decolou atrás de um 747 que estava indo de Londres para Nova York. Aí ele decola atrás e ele passa o 747, pousa em Nova York, decola e volta para Londres antes do 747 chegar em Nova York. Essa era a velocidade dele.